O salão de festas do Centro de Convivência de Idosos virou um sambódromo. A tarde desta sexta-feira foi para lá de animada para mais de 300 idosos que participam das atividades no CCI. Com adereços e fantasias, a turma da melhor idade mostrou que sabe aproveitar bem uma festa. Traz para eles uma vivência de comunidade, uma aproximação e para eles muitas vezes é o local que eles têm para ir e se divertir. Dona Josélia veio a caráter com enfeites bem coloridos e muita disposição para dançar. Para ela, os dias são melhores aqui com os amigos. Aqui todo mundo é amigo de todo mundo, aqui não tem discriminação e é um lugar acolhedor. Os idosos gostam de forró e vários estilos musicais, mas as antigas marchinhas fazem eles voltar no tempo. E é o ritmo preferido. O que não falta aqui é alegria e disposição. A cada música que começa a tocar, os idosos ficam ainda mais animados. É uma energia que dá inveja a jovens de 20 anos. O mister do centro de convivência do ano passado tem 84 anos e disposição de um garoto. Ah, ele mesmo fez o próprio adereço. Todo mundo vem para cá, dança o dia todo. É uma coisa muito especial, precisa de uma terapia. A animação é tanta que seu verediano nem esperou a entrevista terminar para voltar a dançar. Aqui, nós dançamos aqui, tudo bom. E aí E aí E aí Amém.